Ganhei no rugby. Inovação Antiqueda. Chegou o Fructis Stop Queda. Com cafeína estimulante, reforça a fibra da raiz até as pontas. Preserva até 1.500 fios por mês. Novo Fructis Stop Queda. Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bom? Eu tenho uma novidade pra você, que é da baixada, rapaz. Vamos contar pro pessoal também. Vamos. A TVB agora é... Bande. 2011 começa agora na TVB, porque a TVB agora é... Bande, é nóis na praia, bicho. Vamos lá. Olá, Otávio. Tudo bem? Bom, agora no litoral, né? Quem que não tá bem, né? Solzinho, praia, TVB. É isso aí. TVB. O Bande, Bande na TVB. Tá confundindo. É TVB que tá na Bande, eu botar TVB. É, 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 é o que eu tinha que falar. Não, não, não. TVB na Bande. TVB na Bande. Pronto, vamos falar mais nisso. Tamo junto. É isso aí, o que importa é que você tá com a gente. Tem, exibida. Olá, pessoal, eu sou o Renata, fã da TVB. Nós estamos com vocês agora, melhores, com mais programação, com mais conteúdo, com muita alegria e animação. TVB sempre, não percam. Quem manda eu falar as coisas? Você não segura o microfone? TVB agora é Bande. Fique ligado vocês todos aí da Baixada Santista. Olho na tela, olho na Bande. 2011 marca o início da nova era TVB. Além da programação regional que você sempre acompanhou aqui, a partir de agora a TVB vai retransmitir o sinal da Bande pra toda a Baixada Santista. Roberta, agora você que vai dizer. A TVB agora é Bande. Alô, galera da Baixada Santista. Você não pode perder o meu vídeo news, né? Claro, todas as tardes, antes do Brasil, gente. Você vê aqui todos os vídeos mais engraçados da internet, as coisas mais interessantes que estão bombando por aí, tá bom? Eu espero vocês. A Bande dispensa apresentações. Simplesmente o melhor jornalismo do Brasil. E a partir de agora, você acompanha na programação da TVB a melhor combinação de conteúdos, notícia, crítica, análise, informação de todo tipo, sempre voltado para o interesse público e sempre combinado com um bom entretenimento, com o melhor esporte. É a Bande e a TVB juntos. TVB agora é Bande. A Bande é Bande. Graças, hein? A Bande é Bande. TVB agora é Bande. Os telespectadores de toda a Baixada Santista passarão doravante a se informar diariamente com o melhor jornalismo da televisão brasileira. Salve, salve, pessoal da Baixada Santista. É uma alegria muito grande poder agora falar com vocês como alguém de uma mesma família. A TVB agora é Bande. Mais notícias, mais cultura, mais esporte, mais comportamento. Aliás, por falar em esporte, quem não gosta do futebol do Santos, bom sujeito não é, né? Ou é ruim da cabeça ou doente do pé. Eu estou muito feliz de poder estar agora na família TVB, porque a família TVB agora é Bande. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto